Oi galera, tudo bom? Vamos continuar nossos estudos sobre os verbos e vamos priorizar agora um tipo de flexão que é importante pelo seu caráter sintático e semântico, mas vamos olhar prioritariamente aqui como ela pode ser cobrada nos diversos vestibulares que vocês farão ao longo do ano. A gente começa dizendo que a voz verbal é um tipo de flexão, assim como um verbo se flexiona em modo, em tempo, assim como um verbo assume uma forma nominal, se flexiona também em voz. E o que significa basicamente dizer sobre voz verbal que é uma flexão? Que os verbos de forma geral, eles vão se apresentar em algum desses elementos, exceto se esses verbos não tiverem uma relação com o sujeito ou se forem verbos de natureza não-nocional. Então, retomando um pouco disso, verbos de caráter nocional são aqueles que delimitam ação. Então, pega aí, um verbo não expressa só uma ação, certo? Um verbo pode expressar, portanto, o estado ou um verbo pode expressar um fenômeno da natureza. No caso de verbos que expressam ação ou que são chamados de verbos nocionais, eles serão flexionados, então, em voz, ok? Eles recebem uma relação com esse caráter semântico que tem a ver, daqui a pouco a gente vai ver melhor, né? Mas tem a ver prioritariamente com um agente, com alguém que executa essa ação ou recebe essa ação. Mas, como eu disse, os demais verbos de outras naturezas não vão ser apresentados para a gente com flexão de voz, somente com os outros tipos de flexão, beleza? Vamos lá! Então, avaliar, analisar a partir de um caráter sintático, semântico. Lembrando que sintaxe, para a gente, tem que rememorar o estudo das orações, né? Dos períodos e, portanto, de como o verbo, já que ele é o grande rei que vai fazer com que a gente saiba se há ou não análise sintática, nós precisamos perceber também que sujeito, agente, na verdade, são mudanças de nomenclatura, mas que semântico e sintaticamente exercem uma função próxima, ok? Mas não podemos fazer essas confusões, é preciso estabelecer o que é caráter sintático e o que é caráter semântico. Quando eu digo para você, por exemplo, que existe a voz verbal ativa e que ela é estabelecida por um sujeito que é agente, você percebe como eu misturo as duas coisas? Porque, assim, sujeito, você já viu o que é? Qualquer sujeito, para nós, aqui, ele vai ter uma categoria sintática e vai significar um termo que sempre concorda com o verbo, tá? Expresse alguma informação sobre o verbo e sempre concorda com ele. Mas, aqui, a gente precisa, por além do caráter sintático, o semântico. Por quê? No caso da voz ativa, o sujeito é agente do processo verbal. Ou seja, você consegue perceber que aqui tem um significado distinto? Ó, então, toda vez que você pensar em significado, tem que abrir um alerta aí, ó, pra semântica, pra esse caráter. Já que o sujeito, aqui, tem significado de agente, aquele que executa, aquele que realiza a ação, nós consideramos, portanto, a flexão morfológica da voz ativa. Beleza? Então, olha só, pode parecer complicado no primeiro momento, mas não é. Nós estamos misturando três caráteres. Flexão tem a ver com morfologia, tá? Vozes verbais de início tem a ver com morfologia. Uma vez que os verbos se flexionam, é da categoria dessa classe gramatical se flexionar. Beleza? Pra identificar esse processo de flexão na voz ativa, a gente precisa de um conhecimento sintático que avalie, portanto, que o sujeito está ali, presente, e que ele tem caráter agentivo. E aí, mais uma vez, uma categoria semântica, ele realiza essa ação, ok? Eu posso até colocar aqui, porque a ideia de agente parece muito comum, né? Mas a gente pode colocar aqui, realiza, executa, ok? É uma informação a mais sobre esse sujeito. E, mais uma vez, essa compreensão semântica, sintática e morfológica vão dizer pra gente e vão expressar pra gente o melhor momento pra verificar a voz ativa ou a voz passiva ou a reflexiva que a gente vai falar daqui a pouco. Mas dá uma olhada no exemplo pra você perceber. Luísa amou o Pedro durante muitos anos. Qual é o verbo aí? O verbo é amar. Amou. Você percebe que essa flexão de amor já marca pra gente uma definência de modo, de tempo, de número, de pessoa. E aí, aqui eu tenho uma informação do sujeito. Luísa. Luísa é quem concorda com o amor. Tá vendo? E aí, como é que eu estabeleço a voz ativa? Luísa é agente dessa ação. É quem realiza a ação de amar. Percebe? E Pedro? Quem recebe a ação. Ok? Luísa amou Pedro durante muitos anos. Luísa, sujeito, agente, tá vendo? Realiza essa ação aqui. Beleza? Daí você considera a voz ativa. A mesma coisa ocorre aqui em Júlia. Correu. Avalia aí, ó. Analisa o verbo. E aí, avalia. Qual é a natureza desse verbo? Ele pode trazer um agente? Sim, é uma ação. Ele é um verbo nocional. Não confunda verbo nocional com predicação verbal, tá? Verbo nocional só vai se dividir assim. Verbos que expressam ação. E verbos não nocionais, os que expressam estado. Ok? Caracterizam, de alguma forma, que são chamados de verbos de ligação. É, Júlia correu meia maratona. A gente tem a informação sujeito aqui. Júlia, meu nome é Júlia. Ó, concordando, concorreu. E percebe? Realizando, executando essa ação. A voz ativa é simples de se reparar. Primeiro, você vai olhar para o verbo, identificar se ele é ou não nocional, perceber quem é o sujeito e se esse sujeito realiza a ação. Ok? Aqui nós temos a voz passiva. Segunda possibilidade de análise das vozes verbais. O lance é um pouco distinto. O sujeito é paciente. Escreve aí. O sujeito paciente é aquele que recebe a ação. Uma vez que ele recebe a ação, nós vamos considerar a voz passiva. Na maioria das vezes, as pessoas podem se confundir e pensar. Professora, então esse sujeito que recebe a ação, não seria o objeto? Não seria o complemento verbal? Ó, vou dar um exemplo para vocês, mais prático. Trazendo, portanto, aqui ó. Luísa amou Pedro durante muitos anos. Luísa é quem ama, Pedro é quem recebe. Aqui, Pedro não é sujeito. Claro que não, ele não está concordando com o verbo. Certo? Ele não tem uma relação de concordância com o verbo. Ele não expressa essencialmente mais do que uma informação de complementação. Ok? Aqui ele funciona como complemento verbal. Tá? Beleza? E aqui, quando eu tenho uma voz passiva, olha como muda. Pedro foi amado durante muitos anos. Pedro foi amado durante muitos anos. Por Luísa. Depois a gente conversa aqui com esse por Luísa. Que eu preferi omitir. Por hora, a informação que você deve ter é que a passiva vai se dividir em analítica e sintética. Mas só analisando esse exemplo para perceber o que é esse caráter paciente. Ó, mais uma vez eu provo para ti que esse daqui é um sujeito. Como? Como que eu provo para você que é um sujeito? Ele é o termo que concorda com o verbo. Tá vendo? Se aqui, ao invés de Pedro, fosse Luísa. Luísa foi amada durante muitos anos. Percebeu a concordância de gênero? E se fossem as namoradas? As namoradas foram amadas durante muitos anos. Então, lembra disso. O sujeito é o termo que concorda com o verbo. Beleza? Vou colocar aqui de azul. Tá. Então, estabelecemos. Nesse caso da passiva, o sujeito concorda com o verbo e ele recebe a ação verbal. Você pode se perguntar aqui. Ué, Pedro foi amado durante muitos anos? Tá, mas quem o amou? Não importa. Não importa quem realizou essencialmente a ação. Então, importa nesse momento que o termo que vai concordar com a ação, ele é chamado pra gente de sujeito paciente. Tá vendo? Essa é uma nomenclatura possível. Sujeito paciente. E, mais uma vez, ele recebe a ação. Tá vendo? Sempre que você quiser identificar a voz passiva, você vai ter que reconhecer um sujeito que é paciente, que recebe a ação verbal e não pode se esquecer que concorda sempre com o termo, tá? O termo de valor verbal. Mas aí a gente divide a voz passiva, como eu tinha dito antes, em analítica e em sintética. O que que marca a forma analítica? A locução verbal. Locução verbal, a gente conversou em algumas aulas anteriores, ela vai ser delimitada por um verbo que tem um caráter auxiliar, mas um verbo que é chamado de principal e que é pra gente o verbo que vai relacionar, ó, se ele é de ação, se ele é de ligação, enfim, vai mostrar pra gente o caráter predicador, né? O verbo aqui, principal, é aquilo que vai dar a ideia central. O auxiliar é aquele que se flexiona, beleza? E o verbo principal numa locução verbal, ele aparece pra nós em alguma forma nominal. As possibilidades são infinitivo, gerúndio e participio. Acalma seu coração porque na analítica é só uma possibilidade. Ele aparece pra nós em participio, tá? Atenção às terminações de participio, ok? Que podem ser em DO ou DA, já que participo concordo, ou nos verbos irregulares em TO, ok? Então aqui, na forma analítica, veja só. Pedro foi amado durante muitos anos. Pedro, sujeito paciente. E olha só essa expressão. Foi, verbo auxiliar. Amado, verbo principal. Amado, olha a terminação que eu havia dito pra ti, ó. Essa é a terminação marcando o participio. Quer identificar a analítica? Dá uma olhada porque sempre existirá a locução verbal. Beleza? Percebe aqui. Pedro foi amado durante muitos anos. Vamos aqui. Você deve estar sentindo falta, então. Já que amar dá ideia pra gente de alguém que ama e alguém que é amado. Ué, cadê esse alguém que ama? Esse alguém que ama, como eu disse, não é chamado de sujeito quando está aqui na passiva. Ele recebe uma outra função sintática que é a de agente da passiva. Tá percebendo? Ó, sempre é preposicionado. Diferentemente do sujeito que nunca pode ser preposicionado, tá? Esse termo sempre vai se apresentar preposicionado pelo per, né? Por, pelo, pela, né? É o caso aqui em Pedro foi amado por Luísa durante muitos anos. Lembrando que o agente da passiva não é um termo essencial, tá? É um termo acessório. Ele nem sempre está na frase. Ele pode ser omitido facilmente. Foi o caso aqui. Pedro foi amado por Luísa durante muitos anos. E atenção a uma excepcionalidade. Algumas vezes a preposição pode ser trocada e pode vir o de. Olha só. A vida é feita de escolhas. Lembra que eu te disse que o participio, ele pode ser irregular? É o caso aqui no verbo fazer. Você ainda identifica o participio. A locução verbal e o participio é feita e não é fazida, ok? E aqui, ó, você percebe? O sujeito paciente, ok? A vida é feita, é realizada. Só que aqui, pra fazer sentido, essa frase, né? A vida é feita, né? Tem necessariamente o agente da passiva. Tá? Porque se fosse só a vida é feita, fica uma ideia um pouco mais plena, né? Parece um verbo pleno. A vida é feita. Não dá uma ideia de transitividade. A vida é realizada, a vida acontece. Mas aqui não. Aqui tem uma possibilidade, né? A gente ativa. A vida é feita de escolhas. Tu pode até mudar esse ver, ó. A vida é feita por escolhas. Aí transforma. Transforma pra voz ativa. As escolhas fazem a vida. Percebe a relação? Maravilha. Olha esse exemplo aqui, ó. O morro foi feito de samba, de samba pra gente, samba. Olha, dá uma animada. Tá chegando o carnaval, né? Ó. E o morro foi feito de samba, que aliás, foi questão... Agora, eu não me lembro com exatidão, mas acredito que uma questão discursiva da UERJ. Há muitos aninhos atrás, em o morro foi feito de samba, nesse verso, a gente tem até uma duplicidade de sentido. E se eu não me engano, a UERJ cobrava exatamente isso. Perguntava quais são as duas possibilidades de função sintática desse de samba. Que é a função sintática de agente da passiva e aí numa relação ativa. Faz a troca. O samba faz o morro, ok? Ou pode ser uma relação de adjunto. Mais pra frente a gente vê, né? Mas pode ser um adjunto adverbial. O morro foi feito com o samba, acompanhado do samba, ok? Depende da interpretação e é necessário visualizar, então, esse caso de excepcionalidade em que D também aparece pra gente apresentando essa função. Dando continuidade, voz passiva sintética. Ó, quando você enxergar esse sintética, já lembra que na voz passiva sintética haverá o pronome de ser, ok? Haverá, portanto, esse daqui que é chamado como pronome apassivador, partícula apassivadora. Depende aí da aplicação. Então, sintética, a presença do ser. E olha aí o exemplo. Compra-se ouro. Analisam-se casos de urgência. Atenção, atenção, é importante. Rola uma concordância específica no uso da voz sintética? Por quê? Porque embora algumas gramáticas não vão dizer que esse termo aqui se comporte como sujeito, pelo contrário. Esse termo aqui, ó. Vamos ver, vou fazer um rótulo. Eu nunca fiz o agente em rosa. Vou colocar em verde. Esse termo aqui, ouro, ele se comporta como objeto direto, como complemento, tá? E casos de urgência também se comportam como AD, como complemento. Mas esquece isso. Foi só a nível de curiosidade. O que você precisa saber mesmo é porque algumas questões, às vezes, abarcam isso. O que você precisa saber por hora é que há uma concordância específica desses termos aqui com o verbo. Tá vendo? Então, aqui, compra-se ouro. O verbo se flexiona de acordo, então, com o ouro. E aqui, analisam-se casos de urgência. Tá percebendo? Ó, eu até mostrei aqui embaixo essa concordância específica. E aí, alugam-se casas. Ó, casas, na voz passiva sintética, vai se comportar como sujeito, paciente. Tá vendo? Aqui, ó. Sujeito, paciente. Maravilha. Aqui, não. Aqui, a gente tem uma omissão do sujeito. Presta atenção. Não significa que não tenha sujeito. Tem sujeito. Sim. Na voz passiva, analítica. Na sintética, ele está omitido. Ok? Ele também pode se chamar de não expresso. E por isso que rola a concordância, tá vendo? Em alugam-se casas e em analisam-se casos de urgência. Assim também, né? Em compra-se ouro, só tem uma concordância no singular. Beleza? Então, não esquece, passiva pode ser marcada como analítica, que a gente viu ainda há pouco, com locução verbal, alertando pra ti. E sintética, a presença da partícula passivadora. Vou colocar do pronome apassivador. Vou escrever pra você não esquecer, né? A nomenclatura dele. Às vezes pode aparecer pra ti no vestibular, né? Em alguma questão que você não reconhecer. Agora você já sabe. Pronome apassivador. Sintética, então. Só fazer essa relação, beleza? Pra finalizar, a terceira possibilidade é a voz reflexiva. Já vimos a ativa, já vimos a passiva e agora vamos à reflexiva. E o que que rola na reflexiva? Vê só. Sujeito se comporta, ó. Ele se desdobra em agente e em paciente, ok? Então, o sujeito sofre o processo verbal e também realiza o processo verbal. Olha esse caso aqui. Alexandre se barbeou. Tanto de exemplo nosso querido professor. É, que não está aderindo à tendência... Como é que é? Como é que chama? Caçador? Não existe isso. Tem. Tem. Tem esse caçador. Eu não me lembro agora se é caçador que fala. É o estilo desses homens barbudos, com coque samurai, com camisa quadriculada. Imagina. No caso, Alexandre se barbeia, né? Mas, padrão. Alexandre se... Não tem que pegar a mão, não. É, é isso. Não tem que pegar a mão. Não tem que pegar a mão. Pegando, talvez. Tem que ser. Tem que ser. Alexandre se barbeou. Preste atenção aqui, ó. Barbear. O verbo barbear admite alguém que realiza essa ação e alguém que recebe a ação. Tanto que poderia ser o barbeiro Zé, né? Que tá famoso aí, fazendo uma publicidade de graça. O barbeiro Zé barbeou o Alexandre. Então, o barbeiro Zé é aquele que realiza. Alexandre é aquele que recebe. Mas, nesse caso aqui, ó. O Alexandre recebe a ação, é barbeado e se barbeia. Mesmo exemplo aqui. Marina maquiou-se para a gravação. Aí, eu fiz uma, só uma ressalva aqui para ti, que é da colocação pronominal, tá? O uso mais adequado é o da ênclise, beleza? Já que Alexandre e Marina são fatores de prova. Só para você rememorar. Atenção aqui a esse exemplo. Matheus e Lucas se abraçaram. Temos voz reflexiva? Não, não temos. Por que não temos? Dá uma olhada nesse verbo aqui. Abraçar. Beleza. Admite quem abraça. E admite o que recebe o abraço. Mas, tem uma diferença aqui em Matheus e Lucas se abraçaram. Por quê? Porque o que a gente percebe é que esse C, ele é chamado de pronome de reciprocidade. O que significa, então, isso? É um C pronome reflexivo? Aliás, eu não falei isso. Aqui, esse C é chamado de pronome reflexivo. Tá? O C tem várias funções, né? Ele aparece de várias maneiras. É bem versátil. Tem que ter cuidado para as análises adequadas. Em Matheus e Lucas se abraçaram, o que a gente vê é um pronome de reciprocidade. Veja só. Mateus abraçou Lucas e Lucas abraçou Mateus. Ok? Então, você tem que ter um cuidado a isso, né? Também tem uma relação com o sujeito composto. Sempre vai aparecer para a gente assim. Sujeito composto. Tá? E seria diferente? Seria reflexivo? Voltaria a ser reflexivo se fosse Marina se abraçou. Abraçou a si mesmo. Tá bem? A gente até pode trocar por isso. Pode fazer assim para ficar mais fácil. Alexandre se barbeou, Alexandre barbeou a si mesmo. Tá vendo? Ó, você pode trocar Alexandre se barbeou, esse pronome reflexivo aqui, ser pela expressão a si mesmo. Em alguns contextos ela vai conseguir ter a mesma, o mesmo uso, tá?